Bom, chegou a sexta-feira, dia de Entre Nós, e o quadro dessa semana está pra lá de emocionante, viu? A gente já garante isso pra você. Você, telespectador, vai conhecer a história de um artista plástico que superou vários limites. Ele encara a realidade com uma força que, olha, todos nós deveríamos encarar e ter, né? História muito bonita. Os repórteres Bruna Baxiga e Luciano Silva foram até Lucélia. E você vai conferir agora de onde vem tanta força, conhecendo a história de Moacir Ferraz. O Entre Nós de hoje está a 100 quilômetros de Presidente Prudente. Esse aqui é o município de Lucélia. Quase 19 mil pessoas moram por aqui. A cidade é conhecida como o capital da amizade justamente pela hospitalidade que os moradores têm. Nós viemos conferir isso de perto e também conhecer um artista plástico que mora por aqui, é o Moacir Ferraz. Ele mora nessa casa. Eu vou conversar com ele e você vem comigo. As obras do artista em Olho Sobre Tela encantam os olhos pela delicadeza e riqueza de detalhes. Ele gosta de retratar a natureza e a liberdade. Admira pássaros, borboletas, árvores, cores. Moacir Ferraz já é conhecido em todo o mundo. Esta obra, por exemplo, foi exposta nos Jogos da Paz em Pequim, no ano de 2008. Esta outra, retratando o tênis de mesa, ficou no Rio de Janeiro durante as Paralimpíadas de 2007. O talento chama a atenção, ainda mais quando se vê a forma como ele pinta. Moacir é tetraplégico desde que nasceu, mas isso nunca foi obstáculo para que a arte fosse desenvolvida por ele por meio do pé esquerdo. Moacir conta que aos 5 anos de idade foi colocado pelos pais, como de costume, embaixo de uma árvore para descansar depois do almoço no sítio onde morava. Ele diz que Deus deixou cair um graveto da árvore bem no pé esquerdo dele. Foi aí que tudo começou. Aí eu estiquei o pé esquerdo, peguei esse galinho e comecei a arriscar no chão. Nisso meu pai viu eu arriscando, foi o que o meu filho estava fazendo aí. Ele largou de almoçar e foi lá vir. E ficou emocionado na hora, porque eu estava fazendo o cavalo dele. Aí ele já morava uns 7 quilômetros da cidade, mas era uns 7 ou 8. Ele pegou o cavalo e foi para a rua, foi para a cidade. Lá ele comprou um papel para mim, um lápis, e trouxe a abidinha para mim. E deu para mim começar a desenhar, a escrever. Foi aí o meu começo de tudo. As obras do Moacir se tornaram públicas graças a um amigo, o Dominguinhos. Foi ele quem deu a força inicial ao trabalho do artista. Hoje Moacir é inscrito na APBP, Associação dos Pintores, que pintam com a boca e os pés. Isso lhe rendeu apoio, trabalhos expostos em postais, calendários. Foi uma amiga que o inscreveu. Eu conheci o Moacir através do Dominguinhos e queria fazer alguma coisa, mas não tinha recurso. Tinha que descobrir o recurso. Foi quando, esperando, minha vez na sala do dentista, fui olhando uma revista e eu vi lá. Associação dos pintores com a boca e os pés. Falei, é isso que eu quero. Entre as obras, Moacir retrata a realidade do Brasil, uma favela no Rio de Janeiro sendo visitada pelo Papai Noel. Já se auto-retratou também pescando na beira de um rio. Quem pensa que contar com uma cadeira de rodas limita o homem de 43 anos está enganado. É, muita gente fala que isso aqui é uma cadeira de rodas e eu falo que não. Isso aqui, para mim, são asas. Eu vou, eu vou. É um homem cheio de energia e felicidade estampadas no rosto. Como anjos protetores, ele conta com sobrinhos e a cunhada, que se desdobram para que ele possa voar. Você imaginava que ele fosse chegar onde chegou? Imaginava que ele fosse. E vai mais longe ainda? Vai mais longe ainda. Ele tinha muita vontade disso. Cuida dele como se fosse um filho, além de mãe. Além do currículo como artista, Moacir Ferraz também faz palestras para estudantes e tenta ensinar aos outros o que todos já deveriam saber. Todo mundo é capaz, querendo, querendo lutar, querendo sonhar. Porque quem não sonha, eu não vivo. Você tem que sonhar. Sonhar faz parte da vida da gente. Então, eu sonho muito de vencer ainda mais no meu trabalho, mostrar, faço pessoas que todo mundo pode fazer alguma coisa se quiser, que tudo é capaz se você quiser. Está aí, isso que é sabedoria, né? Isso que é história, né? Grande história. Parabéns ao Moacir pela superação, pelo exemplo de vida. Parabéns ao Moacir pela superação, pelo exemplo de vida.